Naquele dia em que gritei ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia em que gritei ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Naquele dia em que gritei ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia em que gritei ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou, livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Eu não vou parar, não vou parar de cantar Eu não vou parar, não vou parar de dançar Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Naquele dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou E a tempestade então se acalmou Livrou, livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou, livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Naquele dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Eu não vou parar, não vou parar de cantar Eu não vou parar, não vou parar de dançar Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Naquele dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou A tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Até o dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia em que gritei, ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, aqui estou Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, transformou o meu lamento Eu não vou parar, não vou parar de cantar Eu não vou parar, não vou parar de dançar Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Do you want to enter the stock market But don't know how to invest Discover an easy and complete way to learn to invest Link in the description Help this video to help more people with your like Leave the like Even our next video Goodbye Peace and good Peace and light